Os casos de estupro de vulnerável ganham cada dia mais repercussão na região leste, preste atenção. Esse crime que os meninos da edição aqui chamaram de nefasto, me fez lembrar aquela música, eu gosto de usar a expressão horrendo, asqueroso, tenebroso, o que você puder imaginar, esse tipo de crime de ruim você pode colocar na frente aí, os meninos aqui chamaram de nefasto, de tenebroso. Então esse crime revela a proximidade de parentesco da vítima e o autor. Nesse caso, um homem de 45 anos abusou da sobrinha de 6 anos. Estou falando que é asqueroso, é nojento, é repugnante, é tenebroso, é nefasto, como disseram aqui. Ele é irmão de criação da mãe da criança. A Gisele Ferreira tem outras informações sobre esse crime. Gisele, colocaram uma palavra até melhor aqui, doentio. No mínimo, né, Onico? E olha só, de acordo com a polícia militar, esses abusos contra essa menina de 6 anos teriam ocorrido pelo menos por 3 vezes. E quando foi ontem, então, esse caso veio à tona da seguinte forma. De acordo com a polícia militar, estava ali na casa a menina de 6 anos, o irmão dela mais velho e o homem, o suspeito, de 45 anos. E o irmão dessa menina contou para a polícia que, em certo momento, este homem de 45 anos chamou a criança de 6 anos para irem assistir um desenho no quarto. E esse irmão disse que suspeitava já da atitude deste homem de 45 anos em relação. A menina, então, proibiu que a criança o acompanhasse. O homem, o suspeito, então, ele saiu de casa e deixou o celular para trás. E aí foi que tudo foi descoberto. O irmão, que já estava desconfiado de um comportamento ali dentro da casa, pegou esse celular e achou um vídeo do homem, deste homem de 45 anos, abusando sexualmente da menina de 6 anos. E aí, então, o caso veio à tona. A mãe da criança disse que este suspeito é o irmão de criação dela e que morava no imóvel da família há aproximadamente 2 meses enquanto procurava emprego na região. E também já havia ali um clima, segundo os familiares, um clima de desconfiança, mas nada que, provas que pudessem comprovar essa desconfiança dos familiares. Uma policial, uma policial feminina, conversou com a criança de 6 anos e ela contou que o tio abusou dela por pelo menos 3 vezes e que a presenteava com roupas e também doces em troca do silêncio da menina. Ela foi encaminhada a um hospital daqui de Patinga e o suspeito, quando soube que tinha sido descoberto, ele tentou apagar o vídeo do aparelho celular dele. Só que o irmão da menina foi um pouco mais esperto. Ele utilizou o próprio aparelho dele para filmar a tela do aparelho do suspeito, de 45 anos, já talvez imaginando que ele poderia tentar apagar as evidências desse suposto crime cometido por ele. Ele também foi encaminhado para a delegacia civil daqui de Patinga, junto com esse celular apreendido. Eu volto com você, Nico. É, Gisele, eu sou solidário ao sofrimento da família nesse caso e é o seu também, né? Sempre quando você ou a Vivian Dias vão falar sobre esse tipo de tema, eu sinto que vocês ficam bastante embaralhados em termos de sentimentos, que é uma coisa que dói muito, né? Dói muito. Mas nós vamos continuar noticiando, Gisele. Enquanto não tiver providências mais severas, né? Contra essas pessoas que praticam mal, quanto criança, quanto a criança, uma criança de seis anos, é essência impureza. E confia, nossa equipe até chamou que tio, entre aspas, né? É porque eu tenho uma relação muito boa com os meus sobrinhos e com os meus tios também. E eu sei o que significa um tio, né? Na vida de um sobrinho, né? É muito trágico. Muito trágico. Obrigado, viu, Gisele? Que Deus te abençoe aí. Daqui a pouquinho você está de volta. Se recupera aí, respira fundo.